Oi gente, eu vim mostrar pra vocês as troquinhas da mala maternidade do Heitor Essa aqui vai ser a primeira troquinha dele, como ele vai nascer no frio Eu vou levar todas as troquinhas com o macacãozinho E antes era só 3 troquinhas no tempo do Arthur que a maternidade pedia Ela mudou, colocou 6 Só que eu não vou levar 6, não vou levar apenas 4 Talvez uma extra Porque do Arthur não usa isso tudo Do Arthur usa apenas 3 mesmo Então eu vou mostrar aqui pra vocês Eu vou levar esse macacãozinho Ele é de algodãozinho E por baixo dele eu vou levar esse bórezinho de manguinha comprida Esse bórezinho ele é bem pequenininho Aqui mostra P, mas ele parece um RN Aí eu vou levar ele e essa calça aqui ó, branquinha Sem pezinho na calça Uma meinha e a luzinha É a saída maternidade, a mesma que eu usei com Arthur e eu guardei de recordação Vou usar com ele novamente Essa saída maternidade tem a mantinha que depois eu vou mostrar pra vocês Que eu vou levar junto com os coelhos Ele tem esse casaquinho por cima E o macaquinho que abre todos os botões por baixo E vou levar essa toquinha Cobina esse azulzinho Mas tem umas coisas que não vai combinar A mesma luvinha que eu usei na primeira troquinha Eu pretendo usar na segunda Uma meinha Vai ficar bem quentinho Uma calça Sem pezinho Sem pezinho Tamanho P E o bórezinho Esse bórezinho é sem manguinha Tamanho P Ele é de cachorrinho Bem bonitinho Aí eu pretendo usar por baixo dessa A terceira troquinha é esse macacãozinho de plush Que eu comprei usadinho Que eu comprei usadinho De uma colega Vou colocar a meinha A luvinha branquinha Que branquinho combina com tudo A toquinha vai ser essa azulzinha aqui Que eu não tenho nessa tonalidade Esse bórezinho Manga curta Ele é tamanho P? Acho que é P Não, RN Esse aqui é RN mesmo Que ele ganhou Como é de plush quentinho Aí eu vou colocar sem manguinha mesmo Pra usar mais, né? Porque esse aqui perde muito rápido E aqui é a calça A calça também é bem quentinha E vai ser essa terceira troquinha Essa é a quarta e última troquinha Ele é esse macacãozinho de plush também Só que ele é sem pezinho E ele é tamanho único Mas é bem pequenininho Daí eu resolvi Que eu vou colocar Além da meinha Que ali Eu não tenho mais meinha azul Eu vou ver Mas vai ficar escondidinho Que eu vou colocar o sapatinho também Pra ficar bem quentinho E vou colocar Essa luvinha Ela é um azulzinho Bem clarinho Quase branco Não dá nem pra ver E tem algo especial Nessa troquinha Que é a primeira roupinha Que o Tuto Que é o meu filho O primeiro filho vestiu Na maternidade Que é esse aqui Que é o bode Na época tava calor Então ele só ficou esse bode E essa calça Se tiver calor Eu também quero que ele fique Só com esse bode E essa calça Vamos ver Mas Não sei Lá na hora Eu decido Eu só tenho certeza Mesmo da segunda troca Que é A da Saída maternidade Que é depois do banho Do primeiro banho Que é depois de 24 horas E a calça A manchinha Tava manchadinho Saiu Lavei com vênis E tá bonzinho Pra usar no Heitor E é isso Essas aqui são As primeiras Só vou levar Quatro trocas Nessa aqui é a quarta Mas a ordem Não É Alteram Os fatores Como se diz Vou mostrar pra vocês agora Os coelhos Mato Tudo que eu vou levar Essa aqui é a mantinha Da Saídinha Ela é muito Muito linda Gente Ai Sou apaixonada Linda 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 Esse aqui é o coelhinho Da marca Creme Também É todo bonitinho Assim com esse detalhe E o resto é todo branquinho Flanelado Esse aqui é da galinha Pintadinha Depois de lavado Até que eu achei Mais bonitinho Ai que lindo Flaneladinho E esses dois aqui Também era do Arthur Eles Tem crochêzinho Que na época Minhas cunhadas Fizeram pra mim E esse aqui E esse aqui De bicicletinha Também tem Lindinho Vou Aproveitar com o Heitor Agora eu vou mostrar As mantinhas Toalha Além de quatro coelhos A maternidade pede Duas toalhas de banho Eu vou levar Porque pode acontecer Na hora que tá trocando Lá Ele fazer xixi Daí não dá pra mais usar Vou levar essa toda Na fralda Também da marca Creme Que eu adoro essa marca Ela é toda forradinha Já até mostrei aqui E ela é bem grandona E ela tem capuz Também O capuz tá Por aqui por dentro Vou mostrar pra vocês Mas ela é bem grandona E essa daqui Chegou por último Que não tinha mostrado ainda Que é linda Bem fofinha Da marca Creme Aqui por dentro Não tem toalha Mas aqui tem E ela é bem Bem fofinha Eu adorei a qualidade Dessa toalha E ela também Não deixa a desejar No quesito tamanho Ela é bem grande Bem grande mesmo Eu gosto de toalha assim Grande Que embrulha o bebê todo Pra ficar bem quentinho Quando sai do banho Além das toalhinhas Eu vou levar Duas fraldinhas de boca grande E duas pequenas É Acho que dá Porque eu não lembro De ter usado no Arthur Mas eu vou levar Por precaução Mantas Não Pede uma manta E um cobertor quentinho Pros meses frios Só que eu vou levar Essas duas mantinhas Essa aqui também foi Do Arthur Ai é tão fofinha Que a tia Dalva Tinha dado pra ele Tinha dado não Deu E ela é Muito fofinha A Arthur usou muito E ainda está Em perfeito estado E essa aqui eu comprei No Aplicativo da Magalô Linda 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 Tô apaixonada Nessa Nessa Mantinha Ela É maior É maior Do que Essa Verdinha Mas Bem Quentinha Toda no Poa Branco Lá fala que é azul Mas não é azul não Gente Eu acho que é um verde Mas é tão linda Essa cor Olha o tamanhão Deixa eu mostrar pra vocês Só pra vocês Terem uma ideia Olha Que linda Com essa pandinha Eu achei muito fofa Tô apaixonada Nessa manta Mantinha não coube Numa dessas maiores Aqui que eu tinha Porque esses saquinhos São todos Aproveitados De produtos que vieram Eu passei a roca em gel E reutilizei Aqui tá as quatro troquinhas É Essa sendo A primeira Mas tanto faz Como fez Só essa aqui Eu tenho certeza Que vai ser Depois do primeiro banho Dele que é sair De maternidade Que eu uso Pra tirar foto E tal E Eu vou Colocar agora Dentro da minha bolsa Essa é a mochila É a mesma Que eu usei Com o Arthur Só que na dele Eu nem Não chegou a tempo Não deu tempo De eu levar Aí vou levar Nenê Ela é assim Todo mundo já sabe Que essas mochilas Ficaram bem famosinhas Há dois anos atrás E agora também E é muito prática Eu gosto demais Ela vem com um trocadorzinho E eu vou arrumar Aqui Tá bom? Aí eu mostro pra vocês Aqui embaixo Eu coloquei as mantinhas Aí agora eu vou colocar As toalhas E os coeiros As troquinhas As toalhas Ficou assim E agora eu vou Levar os outros itens Que eu acho que precisa levar Nessa necessitinha Vem aqui Aí eu coloco Nesse bolsinho aqui De fora Ou vejo Um lugarzinho lá dentro Também Eu fiz oferência Em fraldinha Mas eu vou levar Pro precoção Essa aqui RN Eu queria levar Da amarela Só que ainda não comprei Então vai ser Essa aqui mesmo Que a amarela é ótima Usei no ar Gostei muito Vou levar um óleozinho É Pra passar nele Caso solta aqueles Aquelas Felizinhas E O kitzinho de De escova e pentinho Porque quando dá banho Tá sujeirinha Quando dá banho E tem sujeirinha Usa demais Esse pentinho Nessa necessitinha aqui E eu quero levar também Um lencinho Daqueles primeiros 100 dias Só que eu ainda Tenho que comprar E eu só coloco aqui dentro E está pronto Que eu vou levar Se eu estiver esquecendo De algo Vocês me avisem aí O resto tudo A maternidade fornece Algodão Cotonete Essas coisas tudinhas Não tem precisão De eu levar A necessitazinha Acabei tirando Coloquei 10 fraldinhas RN Nossa gente É muito pequenininha Coisa mais fofa Coloquei 10 fraldinhas Aqui O kitzinho de escova E pente aqui E o óleozinho Aqui Quando eu comprar O lenço Eu coloco aqui Desse lado Ficou bem assim Abarrotada E só são 4 pecinhas Imagina que fosse 6 Não ia caber Mas ficou bom assim Eu acho que é isso Que nós vamos usar E Já estou com 33 semanas Mais um dia hoje Já resolvi logo Fazer tudo Porque eu estou sentindo Umas dores Tive infecção urinária Aí eu não sei Se ele pode Querer adiantar Aí eu quero Já arrumar tudo Agora Vai ficar faltando Só as minhas coisas A dele já está Tudo praticamente pronto É isso Balinha A eternidade dele Eu vou fechar aqui Rapidinho E Espero que vocês Tenham gostado Fiquem com Deus E tchau tchau E tchau